Informações, eu já me despeço do Arles e já vou falar agora, conversar com o Paulo. É que um inquérito civil protocolado hoje, né, solicita mapeamento da ocupação em áreas de risco aqui na capital. Paulo Metlin, as informações ao vivo, é contigo. E queria saber o que diz exatamente esse processo. Boa noite. Diz o seguinte, que a percepção é que houve o aumento da ocupação regular em Florianópolis desse problema aqui nos últimos anos e sem a adoção de medidas por parte do poder público, Tatiana. Boa noite a todos. Essa é uma iniciativa da trigésima promotoria de justiça aqui da capital que justifica dessa forma. Cresceu mesmo nos últimos anos a ocupação regular em Florianópolis, principalmente nas encostas dos morros. Lá no dia 16 de março, o Ministério Público vai se reunir com outros representantes de órgãos públicos, sociedade civil e também iniciativa privada para levantar novamente essa discussão e adotar medidas consideradas urgentes. Ações como fiscalização intensa e o engajamento do poder público podem começar a ajudar a mudar essa realidade, como destaca o promotor de justiça, Daniel Palladino. Vamos ouvir o que ele disse. Inúmeras áreas de risco hoje estão ocupadas por pessoas vulneráveis, né, que ainda não foram contempladas pelos programas e pelas políticas habitacionais de Florianópolis. Então, precisamos realmente de um engajamento de toda a sociedade, principalmente do poder público, para que a solução logo se avizem. A partir da abertura desse inquérito, a Defesa Civil Municipal tem um prazo de 45 dias para levantar as áreas de ocupação irregular em Florianópolis. Depois desse período, verificar quais as demandas é, então, propor às políticas públicas. O problema da ocupação irregular não é só de Florianópolis e sim de outros pontos do país, até porque traz danos ao meio ambiente e urbanísticos e, principalmente, é claro, a qualidade de vida do cidadão que, por exemplo, não vai ter acesso facilitado ao fornecimento de energia elétrica e ao saneamento básico. A Prefeitura de Florianópolis diz que, primeiro, vai se interar sobre esse assunto para só depois se pronunciar sobre. Tatiana. Obrigada pelas informações, Paulo.